A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Posto de Saúde Centro deve receber nos próximos dias uma nova médica para atendimento na unidade. Segundo informações, a médica contratada pelo Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica, o PROVAB, do Governo Federal, deve se apresentar entre quarta e sexta-feira desta semana para conhecer a unidade e poderá começar a atender ao público já na segunda-feira, 16 de maio. Desde o início do ano, a unidade de estratégia de saúde da família Centro estava sem médico e os pacientes tinham de se deslocar a outras unidades para atendimento.